Transcrição e Legendas Pedro Negri Você nunca me escreveu, nunca me chamou. Não queria ser um amigo mais? Estou ocupado tentando cortar as coisas. Você não me deu muito apoio aqui, Sonny. É a minha culpa, não é? Bem, eu já estou ocupado, tudo bem. Estou ocupado em matar drogas. Estou ocupado. Não se esqueça de nós, Tommy. Porque eu posso te assurar. Eu não tenho valor. Vamos ver o que vai acontecer nesta missão que está aqui, não é? Bora lá. Oh, temos que redecorar este lugar. Temos que fazer ele parecer mais velho. Eu não consigo aceitar este look. Tommy, o que você diz? O que você diz que colocamos uma barra nela? Você é o meu advogado, Rosenberg. Não o meu decorador interior. Entende? Escute-me. O tempo para levar esta cidade é agora. Está tudo lá esperando por nós. Você precisa de nos terrenos. E deixar a Vice City saber que são os novos jogadores na cidade. Sabes o que eu digo? O que você precisa é um fronteiro legítimo, Tommy. Real Estate. Isso nunca me faz nenhum erro. Precisamos de começar a usar como um músculo. Ou podemos dar um abraço de todo esse trabalho. Adeus. Os negócios locais não dizem como eles estão mortos. E eles refusam de pagar a proteção. Oh! Podemos tentar de abrigo. Abrigo? Abrigo de abrigo. Eu vou te mostrar como fazer eles de medo. Eu vou voltar aqui em 5 minutos. O que eu tenho que fazer? Tenho que ir lá dentro e destruir aquela merda toda para azeite. Portanto. Bora lá, Matinhas. Tenho um carro. Portanto. Tenho que ver se consigo agarrar o carro. E vou lá com o carro para dentro. Foder aquilo tudo para azeite. E o caraças. E bora. Olha. A sério, meu. A sério, meu. A sério, meu. Tenho que pôr a-se de imóvel, vocês. Tenho que pôr a-se de imóvel, meu. Isto assim. Sabe-me estou de frente, caraças, meu. Tu mas estás a brincar com esta merda ou quê? Estás a brincar com isto, meu. Não se pode ir cá, meu. Preciso de tempo, meu. Tempo está-se a escutar, meu. Vou testar na minha frente, meu. Assim não. Assim não. É, meu. Quero aqui de lixo, pá. Sai da frente. Olha aí. Fecha-me a porta, Matinhas. Ih. Que cagando é com o trolo, mano. Vamos lá dentro. Agarramos o carro. Partimos as montas cá de baixo. Depois agarramos o carro outra vez. Vamos para cima. E... Não. Para cima não, para cima. Tem que ser a pé, acho eu. Oh, mas já não estou a partir o carro todo. Já não é mau. Tens que entrar para o outro lado, Matinhas. Estás por aqui. Bora. Onde está a porra do carro, meu? É ali? Não. É aqui. Ou não? Não. Com caraças. Minha que está a porcaria do carro, meu. Fonics, a sério. Estava aqui um carro, meu. Está ali. Matinhas, corre, Matinhas. Corre, Matinhas. Corre, Matinhas. Corre, Matinhas. Corre, 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 corre. Vá, não te canses. Bora, bora, bora. Não, cê-me. Sinto aqui. Não é que mereberry. Mas tu não partes a bem ai? Olha que esta merda... Oh carasso... Mas não ta a partir mano? What the fuck? Eu estou dentro da merda do susto! Eu venho esta cidade agora! Eu! Ruin! Ruin! Ah tens um policia atras! Fuck Matinas! Fuck Matinas! Vais repetir a mesma merda! Sabes que foi a acontecer a mesma merda? Não é Matinas? Hum? Sai da frente amiga! Vou ter que ir aqui acima! Deu-me umas montras! O que é aqui? Isso é o que tem que ir para os outros lugares. Não, não tem nada que me importar! O meu lindo display de window! Que é tudo lixo meu, tu e o teu window display ma! Olha agora... Oh! Com que caraca! Agora vem o policia já atrás de mim! Com que caraca! Está me na deus! Estou tomando o meu golpe! Estou tomando o meu golpe! A minha probabilidade é destruir! Versetti, lembre-se o nome! Estou em torno! 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 Você pode comprar propriedades e propriedades na mapa! Uh! Gosto isto! Gosto isto! Gosto muito! Posso comprar o granao de pick up e você quer a propriedade! Estou na boca, isto está tudo! Paraná! Vai! Vamos ver! Estou em torno! 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 Com você! Eu não tenho nada a ver com isto, vamos embora. Opa, pirmos já daqui, pirmos já daqui. Oh amigo, Fonix. Olá, senhor. Eu só pensei que ia me chamar e te dar um pouco de advogado. Ei, Avery, o que está com você? Há muitas oportunidades nesta cidade, se você ganha o direito direito. Você acertou-me? Eu acho que sim. O que eu quero dizer é manter os olhos abertos e você pode encontrar a oportunidade perfeita de negócios. Eu acertarei-te depois. Depois, Avery. Então, comece a chorar. Oh, comece a chorar. Caraças, meu, caraças, pá. Já começa, meu. Oh, com um caneco, pá. Você acha que isso vai acontecer? Oh, polícia, mano. Tudo lixado comigo. Bem, bora lá, então. Mate-nos aqui para o B, né? Aqui para o B. Não quero, não quero, não quero, não quero falar contigo agora. Não quero, não quero, não quero, não quero. Ina por aqui, Mate-nos. Exatamente. Oh, com o caraças. Estrada maluca. Estrada mesmo maluca, meu. Bem, anda por aqui, Mate-nos e... Oh, com o caraças. Mestes gajos, meu, não me deixam passar, meu. Por amor a nossa, meu. Sai-me da f... Olha, agora tenho que arranjar dele. Disaparece, chega daqui, fonex. Agora, só por essa, vou te revocar, meu. Estão bem por essa. Estás armado em parva? Então agora vou te roubar o carro. Pronto. Aí sim. E tu saia da frente. Gatinho a ti. Tu és maluco. Anda lá Martínez. Arranca. 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 Bora Martínez. Bora. Bora. Para cima deles. Tens aqui uma carrinha nova para a tua casa. Devia ter aqui uma garagem e abrir a porta da garagem. Deixa ver se consigo ver esta porta. Olha eu consigo. Nice. Mas eu não gosto desta carrinha por isso. Fica aqui para vocês. Tem uma carrinha nova para vocês. Bora lá. Bora lá que eu tenho que ir a casa. Vê o que é que este gajo quer. Então mas onde é que está a mission? What the fuck? Onde é que está a porra da missão? Eu sei que esta casa é grande. Mas assim é um bocado complicado. Ah é ali. O que é que está a porra da missão? O que é que acontece aqui? O que é que é isto não? Vamos lá ver então. O que é o problema? Algumas barras refusam a pagar. Eles pensam que estão protegidos por uma gangue local de fãs. Mas não se preocupe, Tommy. Eu posso lidar. Você chamou isso de lidar? Você também, desculpa os assos. Vamos lá. Tem que ser um carro com 4 lugares. Agora tens de ter cuidado, Matines. Aquelas pessoas contigo. Não podes meter o perigo. Não se pode pôr em perigo as outras pessoas. Assim é que é. Deixa de dar de merda, Matines. Estes gajos levam-me a ocupar nada. Sem stress. Viras aqui agora. Controla. Isso, Matines. Eles são hardcore. Tu és o boss. Ou seja, tu és o boss. Tu és tu que me mandas aqui, meu. As pessoas que se lixem. Vergonhas aqui. E agora partes este sinal. Partes este semáforo. Não. Ainda bem que não partes este semáforo. Então é para fazer o que? Para me matar estes gajos, é? Para me matar os gajos? Ei, que eu digo isso. É isso aqui. Oh. Essas proteínas precisam mais proteínas. Oh, maluco. Não de novo. Eu não preciso da esta senhora. Estes idiotas operam de segurança de Dbp. Durante o bloco. Estes cara acabam de cortar os quais. Eu te verão depois. Sim, sim, tudo bem. Obrigado, é tão bom a me ser atropelado. . 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 O que isso significa? O tempo deve ser fechado. O lugar estava ligado para ir para uma fia. E alguém tivesse tido o policiais. O que é o problema, amigos? Mike era supostamente torceder em um lugar em mago, mas ele fechou os fuzes e agora os policiais estão escutando por isso. Temos que pegar nosso dinheiro e sair daqui. Relax, dois de vocês. Deixa eu pensar um segundo. Tommy Versetti não corta e corra. Os policiais vão ir por esse bairro com a fine-tooth comb, certo? Mas isso leva tempo. Nós temos que entrar e torcer esse lugar nós mesmos. Sim, mas ninguém mas um policiais pode chegar dentro de um milhão desse lugar. Então nós vamos como policiais. Nós temos que pegar uniformes e vamos precisar de um carro de equipe. Obrigado a você, Mike. Eu desculpe. Eu tenho. O que temos que fazer é lutar os policiais com os dedos, colocá-los em uma caixa, e pôr. Bom plano. Vamos. Ok. Ok, Lance. Vamos pegar os policiais. Vou pegar a sua posiçãoถúada. Por que o Deus? O que é isso? Nos comentários precisam falar de um Mario. para chamar as cop-satacions, não é? onde que está aqui? e eu... aqui aham o wanted level, ok my friend, bora lá então Bueno na, my friend! Oh, te das aqui um toquezinho aqui neste, ai? Sorry! Sorry, my friend! Está nem cá aqui embaixo das policias, não? Não há aqui policias, o que é que é dos policias, é um bocado que dá uma ru... Ah já tá, já matei aquele... Matei aquele, portanto... Deve haver aparecer para aqui mais, não? E vem eles, e vem os malucos... Mas preciso mais uma estrela... Pá, não acredito meu, anda lá policias aqui não há? Olha lá, está que há duas estrelas Matins, bora... Bora Matins, tens duas estrelas, bora, bora, tens duas estrelas... Porquê você quer perder a porta? Já foste... Já foste... Já foste... Hehehe... Tire-as e gargues... Uh, é perfeito... Tire-a em torno da caixa... Oh sim sim, minha também... O que agora são as policias? Ui! Senhor Sheriff! Take a copscar and go to the planet zone... Ah ok... Está aqui um, não estava aqui... Oh, lindo, lindo... Espetáculo meu... Oh, vamos lá com policias... Nice... Nossa... Estou a gostar cada vez mais deste jogo... Olá, como é que é? Está-se bem? Outra vez aqui, não acredito nesta porra... Diga-me como é que um gajo entra por aqui... Em cima, Matinas... Em cima, Matinas... É... 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 Lembra... Smilie nos outros policias... Ei, o cara... Nice... 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 Real smooth, Lance... Bloco into the market, o planta bombe... Estou imaginando aqui... Aqui... Ok, timers are set... 5 seconds to pick... 5 seconds! We have to get the hell out of here! No... Não... Não mataste-o, não? Não... Não mataste-o, não? Ei, a Matinas... Nossa senhora... Ih, caralho... Agora é que eu estou fodido... É agora... Agora sim... Agora eu estou fodido, Zez... Mete estrelas, mano... Ai, Jesus... Eu tenho os helicópteros e o cara... Vocês dizem mesmo... GTA... My friend... Isto é GTA... Fica com estas boas... Estes boas são um bocado minhotas... Os cabrões já entrou-se por aqui... A matar, meu... Foda-se... O que é isto, Zez? O que é que eu disse? O que é que eu disse, Matinas? Ainda é que eu o cara... Estás fodido já, né? Já vou te acendiar o carro... Foda-se... Qual é que este carro não explode? É dos bons... Foda-se... Esbita-se... 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 Isto é muito agressivo. Tu não saias, não venhas para aqui tu não. Phoenix Pirate Tampa. Olha ora que este é maluco. Protecting Wing Ascent Completed. Muito bom. Não há dinheiro. Que dinheiro temos? Que dinheiro temos? Que dinheiro temos? Que dinheiro temos? Que dinheiro? Que dinheiro? Espero que tenham gostado deste episódio. Eu gostei bastante, foi um episódio muito fixe. Ok? E pronto isto agora cada vez vai ficando melhor. Mas pronto. Vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Boa noite para todos. Tchau. 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 Tchau.